Gente, não é nada que aconteceu. O Lorenzo lá gritando. Vamos ver o que eu tirei agora. Vamos ver, deixa eu ver. 13 de fevereiro de 2021 que a gente tá no churrasco da Tua Cilda. Aqui ó, esse terceiro. Ali ó. Ai, ai, ai. Eu mereci. Entendi. Ó, 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 ó. O que foi? Ah, tirou o Shackboy e leva a gão. Não. Cala a boca. Nós estamos aqui. Cala a boca. Eu não sei, eu tenho que levantar. Já sei, eu tenho que levantar. Levanta todo mundo. Vamos ficar juntos. Nossa, eu acho que tá vomitando. Fomitando. Fomitando. Galera, acho que deu errado. Cala a boca. Vamos lá.